A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Comecei a abordar muito cedo, depois como eu gosto, é preciso um trabalho com muita paciência, calma, preciso arranjar os desenhos. Como é que aprendeu? Eu fui no Museu Francisco de Tavares por em 6 júnios, fui para lá aos 16 anos a fazer aqueles tempos das férias, do verão, depois comecei a gostar e comecei a ficar. Qual é a técnica daqui do bordar? A técnica é assim, é bordar em linho, com seda natural, que antigamente não era natural, era vegetal, porque natural não havia, a base do linho e da seda e tem muitos pontos. O ponto que está branco é o ponto que é chamado ponto frouxo, é só feito por cima, por baixo, do lado de trás não tem. Esse ponto é já muito antigo daqui? Sim, sim, já. Era o que antigamente chamava o ponto frouxo, veio e depois nós aqui pusemos-lhe o ponto de castelo branco. Vou poupar a seda, só tem seda da parte de cima. Como havia pouca seda, a gente, os outros pontos é por baixo e por cima, que fica tanto para a direita como para a direita, e o castelo branco não, é uma maneira de se poupar um bocado de seda. Depois o desenho, vocês seguem o desenho? Sim, os desenhos antigos, a gente depois arranja, não é que faça, e também se pode fazer à medida que a pessoa quer, mas baseado naqueles desenhos antigos. Os desenhos são essencialmente de natureza, de objetos? Mais natureza, tem figuras humanas também, e os passarinhos, alguns animais, mas basicamente é só. Mas está a trabalhar aqui? Sim. E quando as pessoas vêm a trabalhar, o que é que dizem? Qual é um bocadinho o que recebem? Gostam de ver as coisas, ver como é que se trabalha, acham bonito o trabalho que se faz. Habitualmente as peças que fazem, qual é o tamanho que têm? Depende, há quadrinhos de 25 por 25, que é o mais barato que nós temos. E agora também estamos a fazer uns pins, é uma coisa pequenina. Esse de 25 por 25, quanto tempo demora a fazer? A gente nunca faz só um, fazemos um bastidor com vários, mas é assim, mas para ser 25, é meio-dia. A seda é comprada? É sim, a seda natural aqui estão a fazer, a PPA, a CDM, tem uma criação de bichos da seda, que não está a fornecer alguma, às vezes ainda não é suficiente, temos que ir por fora, ou à Itália ou ao Brasil. Relativamente à arte em si, há ainda muita gente nas aldeias, por aqui em volta? Sim, ainda há algumas, novas novas não há, mas ainda há gente a fazer. Do trabalho que é feito aqui, depois vocês vendem? Sim, vendemos por encomenda e temos em estoque também, às vezes que aparece alguém. A pessoa vem, escolhe e faz a encomenda, porque às vezes tem que ter uma certa medida e não há medida que quer, tem que ficar para se fazer o desenho com aquelas medidas e depois fazer. E temos vários, é desde esse preço que ele disse até aos 40 mil. Vocês estão a fazer um cálculo lá em baixo, não é com a mão? Pois, também é preciso. É sim, mas já estamos tão habituadas a empurrar a agulha. A mão nos faz. Nós costumamos brincar a usar com a agulha, que até ela é comandada. A mão nos faz.